Bom dia, bom dia galera, tudo jóia? Nós somos do Rota Livre Pelo Mundo, eu sou a Thais, eu sou o Diego, e se você gosta de aventuras, dicas de como viajar barato, transformar seu carro num mini motor home, estilo faça você mesmo, esse é o canal certo para você se inscrever e acompanhar tudo, né amor? É isso aí, e hoje nós vamos fazer mais alterações aqui no nosso carro. Mas antes, a gente vai mostrar se deu certo ou não, aquele reservatório de água lá, feito com tubo de PVC, lembra? Então a gente vai mostrar aí para ver se deu certo ou não. Testando, um, dois, três, e aí amor, metade do galão já foi. Metade só? Tá bom, antes não ia nem isso. Depois que nós fizemos aquela ligaçãozinha aqui, dá para ver? Dá para ver, né? Aqui dá para ver. Dá para ver aí? Uhum. Aí parece que está aproveitando mais a água aí, ó, quase enchendo o galão. E aí a gente deixou um pouquinho só, com a queda aqui para a esquerda, mas bem pouquinho. Ah amor, show! Parabéns! E hoje é sabadão, vamos para onde? Trabalhar. Trabalhar. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer, fixar a caixa, a gente vai mostrar nossas novas aquisições, que servem como dica aí também para viajantes, para ter no carro. Ficou, acho que uns dois litros ali. É, deu para aproveitar mais a água. Nossa, isso na verdade é isso mesmo. Isso. A gente vai mostrar então as novas aquisições, vai fixar essa caixa no bagageiro, para a gente conseguir levar mais coisas. E tentar fazer um suporte com o ferro que sobrou lá, para o gás. Né, Vi? Que a gente quer levar o P5 em cima do bagageiro, aqui em cima. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso, porque requer mais solda, corte, enfim, não é fácil. Mas acompanha esse dia aí com mais obras na transformação do Minimotor Home. E se você gosta desse tipo de canal, que mostra dicas de como transformar seu carro, viagem econômica, estilo mochileiro, overlander. Então se inscreva no canal aí, deixa o like, compartilha o vídeo. Né, Vi? É isso aí. Rumo aos mil inscritos. O que você está procurando? A tampa que caiu. Eita, vamos procurar a tampa agora. Mas ó, encheu quase o galão inteiro. Então deu certo aí a obra do Morro. Acompanhe o nosso dia aí. Então, essa é a nossa nova aquisição. E dentro da caixa tem mais algumas coisas. Essa caixa, por exemplo, vai no bagageiro. A gente vai ver se fixa ela ou se deixa solta. Vamos fazer os testes. Compramos a lanterna, que a gente tinha. Você lembra o preço? Não lembro. A gente vai deixar na descrição. Bombinha para encher pneu. Optamos por essa aqui, ao invés de 12 volts, para não correr o risco de quebrar. Quebrar e ficar na mão. Para você que é manual ali, não tem ele. Não, esse é muito forte, mas vamos ver. Lembra o preço? 20 e pouco. 20 e 99. Mais um forca-gato para a gente fixar ali o reservatório de água. Dois cadeadinhos para a gente prender a tampa. Nas laterais da tampa. Da caixa. Compramos várias fordinhas também para cancelar no bagageiro. 4,99 cada duas. Esse aqui é importante ter, que é uma dica também para os viajantes. Esse aqui é um kit de reparo para pneus. Então, furar o pneu aí em lugar que não tem borracheiro. Tem a bombinha e tem o kit para reparar. Esse também é importante. Esse aqui é um cabo de chupeta, transferidor de carga. Se ficar na mão também. Compramos mais dobradiça para ver se vai fazer estrutura de ferro para o gás. Mas a gente está vendo em não fazer. Vamos ver ainda se, talvez uma fita catraca, para ver se segura o gás. Se frear, fazer as curvas se ele não cair de lá, fica bem preso. Daí não precisa fazer armação. Então fica como extra. Então a gente vai fazer os testes aí para ver se só com cordinha resolve. Ou se tem que fixar a caixa fazendo uns furos aí. Falou. E aí 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 Tá fácil Não Bom, já fixamos então a nossa caixa ali em cima, com quatro parafusos. Parece que ficou bom. Agora vamos pensar no jeito de deixar a tampa dela fechada, né? É, compramos dois cadeados ali, só que muito pequeno, tenho que trocar pelo grande ali, né? Aí vai dois galão de 20 litros na frente e o gás aqui do lado, o P5. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.